Oi, eu sou o Pena, presidente nacional do Partido Verde e quero dizer a vocês que de janeiro a setembro de 2019 o Conselho Indigenista contabilizou 160 ataques a terras indígenas. Também foi registrado um aumento de 135% nas invasões processórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio. Esta e inúmeras outras denúncias compõem o documento de quase 150 páginas apresentado no Tribunal Penal Internacional em Haia que acusa o presidente Jair Bolsonaro de cometer crimes contra a humanidade e genocídio. O documento também cita o descaso intencional com os indígenas durante a pandemia, o aumento desenfreado da violência por parte de grileiros, ameaça das invasões causadas por mineradores e o avanço dos desmatamentos em territórios protegidos. Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, os discursos do presidente contra os povos indígenas e as demarcações, aliados a ações do Ministério do Meio Ambiente e do Congresso Nacional, têm causado graves consequências. Existe um plano em curso para acabar com as demarcações e transformar territórios indígenas em áreas de exploração comercial. Então, cabe a nós somarmos força na luta contra a sanha genocida e destruidora de Jair Bolsonaro e trabalhar para que os culpados paguem por seus crimes. E basta!